O Romano BH mandou aqui, o caso das americanas não teve espaço maior na mídia por causa do dia 8, tem cara e cheiro de fraude, tenho certeza que tem um potencial maior de estrago na economia, o que esperar no futuro? PS, traz a Sheila Magalhães no futuro, é uma boa sugestão. Sheila Magalhães, a diretora da Band News FM, eu acho que a cobertura do caso americanas tem espaço, tem cobertura, tem grande, ali a gente está diante ou de um erro pavoroso ou de um maior caso de fraude do mercado acionário da história do Brasil, uma coisa espetacular. Gravíssima. Muito grave. Você tem ali uma prática inadequada e provavelmente criminosa e que vai ser apurada, não tem como não apurar esse troço. E é interessante, eu falava com o Tramontina aqui antes da gente começar a gravar, a transmitir. Digamos que você quisesse, Igor, hoje comprar uma ação de uma empresa com gestão controlada. O que ela teria que ter? Um presidente e um diretor financeiro respondendo a um conselho de administração. Americanas têm. Esse conselho de administração deveria ter conselheiros independentes. Ela tem. Deveria ter o conselho de administração um comitê fiscal e um conselho de auditoria. Ao contrário, conselho fiscal e um comitê de auditoria. Tem os dois. Check, check. Auditoria independente, tem. ESG, tem. Tudo tem. No entanto, você pode ter tudo e você pode aprontar, porque se você, a fraude, está na cúpula, não tem o que fazer. A Petrobras tinha vários sistemas de controle, todos os sistemas de controle, e no entanto deu o petrolão, porque os diretores estavam roubando, os diretores estavam roubando. Quando o diretor está roubando, não tem o que fazer. Ele conhece os caminhos. Ele conhece os caminhos, então dá para roubar do jeito que você quiser. Na Americanas, você pega ali e você tem uma orientação da CVM clara sobre como você tem que fazer o balanço, e os caras lançaram de um jeito errado, de um jeito impróprio, que pode ter, que seguramente diminuiu o endividamento da empresa para consumo externo, aumentou o lucro, aumentou o bônus do executivo e o pagamento de dividendos dos sócios. Que coisa linda, eles só erraram a favor, eles não erraram contra. Não é assim que eles vêm, a Americanas vem a público para pedir desculpa, porque nós reduzimos o lucro, a gente errou, ferramos a empresa. Isso é outra coisa. Agora, quem é que está culpado? Todo mundo fala, é a empresa de auditoria. A empresa de auditoria não é Sherlock Holmes, eles não são detetives. Que o diretor financeiro entrega os papéis para ele e fala, você está de sacanagem, isso aqui está cheirando mal. Não é assim, o cara fala, está aqui o relatório, ele tem que olhar. Então tem um monte de rolo lá, tem dois processos da CVM, tem um terceiro processo que vai sair, a SEC americana, que é a CVM de lá, vai cair no cangote porque eles têm a DR nos Estados Unidos, os controladores... E lá os acionistas entram na justiça e rapidamente a justiça toca o pau em quem, se houver fraude, vixi... E aconteceu. O bicho pega. Porque o americano sabe que a ação é o maior bem a ser preservado. O dia que você achar que uma empresa de capital aberto, que é uma empresa pública, aliás, em inglês eles chamam de publicly company, ela é aberta, ela é pública, ela é do povo, qualquer um pode comprar uma ação. Aí se você acha que aquela ação não traduz o valor da empresa fatiada, porque os caras estão sacaneando no balanço, isso é a coisa mais nojenta que você pode imaginar. Aí você fica vendo, você fala, pô, mas se eu não acredito na americana, eu não posso acreditar em nenhuma. Por quê? Porque a PwC, que é a auditoria, audita um monte de empresa. Os controladores da americana investem num monte de empresa, eles têm negócio num monte de empresa. O setor de varejo tem muita empresa de capital aberto. Bom, então o que eu faço? E ela é uma empresa de capital aberto, então ferrou todo o mercado acionário brasileiro. O Jorge Paulo Leman, o Marcel Teles e o Beto Cicupira, que são os três integrantes do 3G, eles tomaram uma chamada pesada na SEC americana, tiveram que pagar uma multa por fraude no balanço da Heinz, que é uma das empresas que o grupo comprou. Uma empresa que o grupo comprou. Eles ali encontraram o rolo, tá lá na SEC, não é acho, tá lá. E lá é rapidinho, né? É rapidinho o processo lá. E rapidinho, não tem conversa. E não tem conversa. Não vai, esse negócio, eles vão chegar. Não dá pra esconder. E vão ter que refazer os balanços. E vão ter que rever aquilo. E outra coisa, pode ter o que eles chamam de callback. Os caras que receberam os bônus, vão ter, pode ter que devolver. Agora, e tem uma coisa, né? A pessoa que escreveu, né? Falou assim, eu acho que tá tendo uma cobertura, mas tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, em televisão e em alguns lugares, você tratar desse assunto, é difícil transmitir essas informações que a gente tá passando, aí todo mundo consegue compreender. Porque é um assunto sofisticado, não é fácil, né? E a hora que você começa, a hora que você desce em detalhes, fica uma informação difícil para boa parte das pessoas. Então isso também limita um pouco o espaço de cobertura de uma parte da imprensa, porque não é mole, não. Aliás, hoje eu vi um comentarista falando o seguinte, o mercado financeiro tinha medo dos vermelhos que eram representados pelo governo petista. E agora estão com medo dos vermelhos mais capitalistas que existem, os três. os três grandes investidores das americanas, né? E essa fraude, possível fraude, ela é realmente praticada no detalhe. É no detalhe a discussão. É uma coisa chata, porque ela é no detalhe. Você quando compra algo de um fornecedor, você não tá fazendo a sua empresa crescer. Você tá comprando porque você vendeu. Então você compra uma televisão porque você vai vendendo uma televisão. Isso não faz a empresa crescer. Você compra duas televisões, você vendeu duas televisões. Você compra três televisões, você vendeu três televisões. Você não tá crescendo porque você tá comprando. Você tá crescendo porque você tá vendendo, mas não porque você tá comprando. Agora, quando você pega dinheiro no banco, aí sim, porque você vai abrir mais 10 lojas, 20 lojas. Então, o dinheiro do banco, que é a dívida bancária, é diferente da dívida do fornecedor. Essa daqui não gera crescimento, essa daqui gera. O endividamento que interessa para o mercado medir é dívida bancária sobre o EBITDA. E a hora que esse endividamento é controlado, porque eu jogo como dívida do fornecedor o que, na verdade, é dívida bancária, eu seguro o meu endividamento e posso me endividar mais no banco. E as pessoas começam a achar, pô, que empresa sólida. Vamos comprar a ação dessa empresa, vamos emprestar, vamos bombar. Então, é um truque maroto, safado, vagabundo e que vem sendo praticado, segundo o Sérgio Real, que é o ex-presidente do Santander, há anos, inclusive desde o tempo em que o trio Leman, Teles e Cicupira tinham mais de 50% da companhia, porque hoje eles têm 30%, 29%, eles tinham mais de 50%. Não é que vem de hoje e eles falam, ô, estou afastado do... E o Real era presidente do Santander. Sim. E tem uma enorme dívida das americanas para o Santander. Para o Santander, sim. É o terceiro, né? E aí eu tenho o direito de levantar a seguinte dúvida. O Santander não sabia de nada, não percebia no balanço nenhum problema. Aí o Real deixa a presidência do Santander, entra nas americanas e 11 dias depois fala assim, ó, isso aqui não dá. Mas sabe de uma coisa? Então, você percebe que tem um monte de dúvidas e fica difícil, porque ninguém sabe realmente o que aconteceu. Não tem como saber. E aí, para fazer a cobertura, você fica fazendo uma cobertura de dúvidas e não de afirmações e esclarecimentos. É, aliás... Torna tudo mais difícil. O que o Tramontino está falando é a cara do jornalismo econômico. É a pergunta. Conseguirá a empresa tal superar as dificuldades? Lá, interrogação. Entendeu? Sairá a Argentina da crise? Que os outros... Pergunta. É tudo cheio de pergunta. Ele foi... Esse ponto é interessante que você falou. É tudo cheio de pergunta. Quando, na verdade, é difícil você ter as respostas. É muito difícil ter as respostas. O Santander, ou Bradesco, ou BTG, que entrou com um pau em cima das americanas, eles conseguem ver o número da dívida deles no balanço deles e o número da dívida que a americanas coloca no balanço dela. Se o número do Santander, no balanço do Santander, está lá, americanas X, e está X na americanas também, ele não tem como ter transparência daquilo. Então ele diz, está certo no Santander. Então, se estiver diferente no Santander, de repente, o que você está falando, ele chega, olha o balanço, e aí ele encontrou um negócio esquisito. Vamos ver. O Real, o Sérgio Real, era um cara que ganhava quase 60 milhões de reais por ano como presidente do Santander. É um executivo muito bem pago. Esses dados estão na SEC, o salário dele. Hoje é presidente do Conselho do Santander e até março, abril, ele é presidente do Conselho de Administração do Santander. Venceu o tempo dele, ele deve ter recebido uma proposta extraordinária, deve ser um negócio para um cara que ganhava 60 milhões por ano. Imagina o que ele recebeu para ir para as americanas. E aí, na hora que ele chega lá, ele tem muito a defender, que é a reputação dele, o patrimônio. E ele olha aqui e fala, rapaz, o que eu faço agora? Vou sair fora. Vou sair fora. Então, essa é o que ele tem dito, é o que ele tem falado. Tem gente que diz, não, ele deveria ter comunicado aos acionistas, ter ficado quieto, comunicar aos acionistas e falar, vocês têm que fazer o aporte de capital. Vou chamar o capital, bota aí 5 bi, 6 bi, 10 bi. Não expõe porque, na hora que expuser, você vai comprar nas americanas? Você fala, não, só vou comprar nas outras, porque vai que eles não me entregam a TV. Pronto, acabou tudo. Ferrou. Então, tem gente que diz que ele foi precipitado. Eu não sei se existe o crime da precipitação, mas ele protegeu, porque a hora que você entra em uma empresa dela, você vira estatutário, diretor estatutário. Diretor estatutário, você responde com os seus bens. Não tem essa de, meus bens são separados, você responde com os seus bens. E uma ação trabalhista, qualquer uma ação trabalhistazinha, daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos, está lá você tendo que responder. É um inferno. Então, acho que ele olhou e falou, quer saber? Acho que eu estou bem. Estou fora dessa bagunça. Estou fora disso aqui, cara.